Gente, começando mais um vídeo de Final Fantasy 1 Vamos lá, fugindo daqui Uma bela música também né, essas músicas compostas por um jogo, é muito boa né, um dos melhores compositores da indústria de videogame Se eu estiver bem lembrado, Final Fantasy 1 é o primeiro trabalho dele Que legal! O que é isso? Tchau, tchau. Caramba, nove monstros é louço, mas nove monstros. Ah, já pensou-se por isso, hein? Puts, grud... Já pensou-se por isso, hein? A CIDADE NOISE A gente vem para essa área aqui e pegar justamente essa pedra. Vou aproveitar e dormir aqui. A CIDADE NOISE Vamos voltar para a face? A CIDADE NOISE Vamos voltar aqui, vai. Vamos voltar aqui. A CIDADE NOISE 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 Tchau, tchau. 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 Caracolias. Tchau. Tchau. Será que vencer a luta sem me ressuscitar? Ah, deu azar, gente. Vencer a luta sem me ressuscitar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 De volta aqui para a cidade Vamos ressuscitar A Sara A Sara Ele está salvando o jogo Tchau, tchau. Tchau, tchau.